Fala galera, Kiki! Falo Fagabos, mano, nós trazemos uma gente pra vocês, galera, olha que carro maravilhoso esse Skyline, sério, sem zoeira, mano. Finalmente comprei uma DLC, eu consegui juntar uma graninha aqui pra pegar a DLCzinha aqui do Skyline, porque tipo, eu achei ele muito bonito, e é um carro que imita muito o que é de verdade, tipo, é um carro bem realista, né. E tipo, essa versão aqui, mano, com esse decalque aqui das listas, é igualzinha, igualzinha mesmo do Veloz e o Furioso, mano. Eu tentei imitar o carro dele, do filme, só que o carro do filme é cinza e as listras azul. Esse aqui eu fiz ao contrário, beleza? E mano, hoje é treinadorizado, já baixei aqui três treinos, beleza? Vamos fazer com o Skyline hoje, esse aqui é a Aeros do Wizard, Freestyle do KP Space, e aqui o Rebound e Redirects do Blue, beleza? Vamos começar aqui pelo Aeros do Wizard, mano. Vamos lá testar esses Skylines aqui, vamos ver qual é que é desse carrinho, mano. Esse aqui é o Redirect, e... Hum, não, eu peguei. Eu dei uma treinada com ele ali no Freeplay, pra ver mais ou menos, mano. A Redbox, ele não me atraiu tanto, fala real. Nossa, nice. Parece muito a Redbox do... É, eu não tenho uma referência de carro, mas é diferente do Domino, diferente do Octane. É uma Redbox um pouco diferente, mano. Mas, né, só se acostumar aqui, já dá pra fazer algumas coisas bacanas, tipo isso. Não, errei. Errei, mano, quase saí de primeira. Mas a beleza desse carro me agrada... Nice. A beleza desse carro me agradou muito, mano. Acho que esse cara lá é um carro muito bonito, sério. Meu... Ah, eu não falei meu nick, né? Meu nick tá Brian, né? Por quê? Por quê será? Por quê será? Vamos aqui, vamos lá pra paredes, e... Vamos pra paredes, e... Isso aqui é da paredes... Pegar o Dunk... Hum, não. Eu já tenho um pouquinho. Mano, esse carro eu achei muito foda, muito bonito. Eu curto esses carros, tipo, realistas, assim mesmo, tá ligado? Ah, por pouco, mano. Eu não comprei a outra DLC, acho que era o Dodge Charger, né? Que veio também. Aê, beleza. Que veio também. Eu só comprei do Skyline, mano, porque, né? Falta grana. Mas eu consegui pegar essa aqui, já tá de bom tamanho. Já tá nice. Ah, não. Trolei já. Mano, eu gostei muito dessa rodinha que veio na DLC, na maior. Muito mesmo... Mudank? Ah, não podia deixar pingar. Tinha que dar na pontinha do carro pra ir no gol. Mas não foi desta vez. Aê, rolaço, rolaço. O'Brien, O'Brien. Ah, e dessa vez, mano, eu acho que o Replay não tá mais bugado. Opa, aqui. Ah, nossa, quase fiz um. Quase fiz um golaço. Quase fiz um golaço. Eu comprei o... Nossa, o que eu fiz agora? Eu comprei o carro do Brian, né? Mas eu não comprei o do Toretto. Mas, enfim. Aqui é meu. Aê, quase errei. Ué, essa roda, sério. Eu achei essa rodinha da DLC muito bacana. E olha, o Replay não tá mais bugado, mano. Que nem a última vez que eu fiz o treino. Que aparecia no Replay o carro da cor do outro time. Agora tá... Tá normal. Ah, atravessão. Vai ser bonito. Vai ser bonito. Toca. Toca. Não, quase, quase. Quase deu, quase deu. A gente tem que se acostumar com o carrinho, né, mano? Como eu falei... Ah, beleza. Como eu falei, só dei umas treinadas no Freeplay, né? Aí. Só dei umas treinadas no Freeplay, mas... Nada demasiado com esse carro. Não, acho que foi bonitinho. Foi bonitinho. Vai logo até ali. A gente já sobe aqui. Ah, tinha que subir um pouco mais. Essa bola vai rapidinho. Ah, demorei. Nossa senhora. E... Ó, que golaço. Golaço. É o Brian, né? É o Brian do Skyline. É o Brian do Skyline. 104km por hora. Que tijolada. Ai, misclick. Misclick. Eu não posso... Começar a jogar com carro sem dar misclick, mano. Então isso é uma coisa boa. Fui aqui 100% cautela pra fazer esse golzinho. Que bosta, hein? Vamos ver. Ah, ah. Interessante isso aqui, hein? Tocar aqui e subir. Tocar aqui e fazer... Oh, não. É. Toquei pro lado antes. Aí já não dava. Gostei dessa, mano. Tem que pegar de lado. Opa. Não. Trolei, trolei. Me descontrolei com o meu carro no ar aqui, hein? Aí. Ferrei com a minha... Vira. Aí. Aí. O que contrai de Brian? Na IRB. Na IRB. Ó, a bola fica paradinha. Então vamos pra parede. De boas. Parede de boas. Ah, ah. Vamos fazer. Vamos fazer. Só porque a última fazinha. Ficar aqui com pelo menos uma fase que eu fiz de primeira. Completamos aqui o treino pro Trainee Striker, mano. 10% do Wizard, né? Se eu não me engano. É, do Wizard. Agora vamos pra esse aqui, mano. Freestyle do KP Space. 17 fazinhas Urban Central, Urban Central, vamos ver. Tá, só aqui. Ih, misclick. Aquele misclick. Mas ele serviu pra gente saber, ó. Nossa, que... Mano, quantos parágrafos foi isso? 102. 102. Não, não. 109. Foi forte. Então a minha bola vai ali. A gente sobe. Uh, quase que eu acertei de primeira, mano. Quase. Ia ser... É. É. O Dias ia ser bem melhor se eu tivesse acertado. Esse aqui eu... Eu saí meio devagar, mano. Se eu tivesse ido mais rápido, né? Fui meio lentinho, né? Meio... E saber o que ia fazer na vida. Ah, tá. Entendi. Vai aqui. A gente já toca. Não, quase. Quase de prima, né? Mas não é sempre que a gente faz de... Não, mano. Por que que meu carro pulou pra baixo? Porque eu sou ruim mesmo. Eu não posso ficar dando chorinho porque eu sou ruim. Aí. Aí. Às vezes eu fico meio indignado comigo mesmo, sabe? Porque os gols mais bonitos não entram. Os mais mais ou menos entram. Tá, agora a gente voa aqui. Tenta fazer o dunk. Toca. E... Não, não deu. Toquei muito... Ah, saquei. Tem que subir aqui, mano. Ah. Tem que subir aqui. Eu odeio quando eu não entendo as fases. Tá, tem que subir aqui. É quase certo. O carro já tá empinado ali pro... Ah, eu queria pegar o dunk. Eu queria dar esse toque e pegar o dunk já no jump que eu tinha. Sobrando, né? Mas não deu. Vou ter que subir aqui na parede. Bola vem aqui. A gente vem aqui. E chuta mal. Mal que... Só por Deus. Du! Ah, mano. Ia ser bonito. Ia ser formoso. Ó, esse aqui foi legalzinho. Foi bonitinho. Skyline. Eu vou trazer os próximos vídeos aí com ele, mano. Porque é um carro que eu achei muito da hora. Ele tá em... E tá, né? A Gorizara gosta de ver vídeos dos carros novos. E eu nunca tenho, né? Mas agora eu tenho. Eu tenho... Errei. Agora eu tenho pelo menos Skyline. Ó. Boa. Golassa, Golassa. Então só... Vamos... Vamos com a velocidade da luz aqui nos... Nos vídeos, né? Tá. A bola fica parada. A gente... Tem que voar aqui e pegar em cima dela? Não. Não. Tem que pegar mais em cima. Peguei muito do lado dela. Ah. Quase. Sobe, sobe, sobe. Sobe. Ah, por pouco. Por pouquinho. Nice. Nice. Esse foi bonito. Peguei em cima da bola. Foi da horinha o gol. Ó. Voei. Ficou em cima da bola aí, ó. Tei. Nice. Minha bola vem aqui. A gente já sobe. Toca e faz o dunk. Aí. Beleza. Vamos considerar, mano. De primeira. O último toque não foi tão, tão decente. Foi... Não, não é que não foi decente, mas... Ah. Cara, eu vi quando erro o último pulo assim no jump. Quando erro assim num jeito muito louco. Tipo... Uh, que gol. Nossa, que gol. Que golaço, mano. Que golaço. Deixa eu rever esse replay. Nossa, esse foi lindo. Esse foi lindo. Ó, esse foi o gol mais bonito que eu fiz até agora, hein. Nossa, que golaço. 108. Vamos ver. Ela vai bater lá. A gente já sobe aqui. Acertou. E... Não. Quase que acertamos. Vamos... Agora vai, hein. Agora... Não, não vai. Foi muito torto. Tive que jogar meu carro pra baixo pra baixo pra acertar essa bola. Nice. Ó, vai lá, gente. Já sobe aqui. Ih, mano. Aqui é de primeira, hein. Não. Não, não. Jamais. Jamais, Agapos. Jamais. Mano, eu achei... Falando nisso... Eu achei esse treino bem parecido com o que eu já fiz lá do freestyle. Agora que eu me parei pra pensar, né. Bem parecido. Não tinha me ligado disso antes. Opa. Du. Ah. Joguei um pouco em cima. Esse é bonito. Se eu pego. Se eu pegasse, né. Mas não peguei. Aí. Agora foi. Foi pra baixo. O gol bonitinho. O gol consideravelmente bonito. O meu bala vai ter lido. Vai ter lido. Já sobe aqui, ó. E... Não vai pegar. Porque foi muito forte. Beleza. Agora que a gente já sabe. A gente pula antes. A gente pega no tempo certo. E pega o dunk. De segunda, ó. A primeira fazinha aqui é só pra ver como é que é. A segunda a gente acerta de verdade. É. Só que não. Nice. Foi bonitinho. A bola vem aqui. Tá, mano. Sabe o que? Eu vou fazer uma outra coisa. Tá tipo ir pro teto assim, mano. Isso aqui eu sou um merda, né. Porque, ó. Ela batendo. Tá. Ia ser gol. Mas. Mas. Não ia ser daquele nível. Du. Travessão. Como eu te odeio. Como eu te odeio. Dei. É. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas vamos. Mas vamos. Vamos ver esse aqui. Esse aqui é de longe. Não, não. Se vir não dá. Vamos. Tem. Não. Vamos tá fazendo um dunk nesse. Tipo dar um chutão. E pegar o dunk. E ó. Caraca. Fim de primeira até a minha ideia agora. Do dunk. Nesse chaves. Vamos ver a bagulhinha aqui. Não, não, não. Esse aqui a gente pode estar a fazer. Um. Uma condução. Hum. Não. Quatro. Opa. Tei. Tei. Não. Golaço. Esse foi bonito. Foi bonito porque eu bati no teto aí. Aí eu peguei bem certinho ela. Gostei desse gol. Tomou bem da hora. Tei. Nice. Pelo. Parede. A bola ficou parada então, né? Parede. Vamos pegar o dunk? Não. Não peguei. Pode ficar parado. Vamos levar um pouquinho aqui pro lado. Pegar um pouco mais de distância do gol, né? Muito perto. Eu não gosto muito. Não sei. Aí. Foi. Um all dragzinho. Padrão, né? Nada de maciado ou diferente. Escreve o direct. Senti. Senti a firmeza. Tu. Aí, mano. De primeira. De primeira aqui eu tinha uma fasezinha. Com esse aqui de primeira. Fizemos dois de primeira. Então, dois de dezessete. Isso dá exatamente... Quantos por cento? Será? Doze. É, doze. É. Viu? Eu fiz aqui a conta aqui na minha cabeça. Só que não. Vamos lá, mano. Já fizemos esses dois aqui. Agora vamos para o último treino aqui do blue. Rebounds and redirects. Vamos lá, então. Oito fases. Vamos dar um playzinho. Esse aqui é um redirect já, pelo jeito. Nossa. Achei que a bola ia vir até um pouco mais forte. Mas quando ela veio devagarzinho, eu tive que correr para o meio para pegar ela. Sobe, sobe a gente. Não. Ela vem fraquinha. Então vamos... Acho que não é bom dar festa aérea assim nessa bolinha. Ela está vindo bem devagar. Quase, quase. Quase. Está fazendo um dunk. Não. É, eu vou tentar fazer um double toque aqui nessa fasezinha. Dá para fazer, mano. De boa até. Tocar e depois completar no rebote. Vamos ver se a gente consegue. Não. Não. Agora foi. Golaço. Bonito. Bonito. Eu gosto desse estilo de gol assim. A bola vem voando. Tu toca no ar e ainda completa. Acho bonito. Eu curto. Eu curto mais ainda esse skyline dele. Ah, a bola não vai rápida, mano. Eu sempre penso que ela vai vir ligeirão, né? Ela vem lentinha até. A gente pode vir aqui então e tocar. Só que não. Ia lá para fora. Porque a nossa mira está uma beleza, mano. No cantinho. No cantinho. Skyline aqui. Desmulindo, mano. É direct? Não, um dunk. Ah, esse aqui é um dunk. Quase. Quase que peguei ainda de primeiro. Tei. Aê, mano. Bonito, bonito. No ângulo. Na gaveta, mano. Na gaveta. Esse aqui é outro dunk? Não. Por que que eu cliquei? Ai. Trolei. Cliquei antes sem querer. Não sei porquê. Aí eu vi trolei, mano. Agora fui de segunda. Mais de boenas. Outro dunk. Vamos ver. Esse aqui é mais de boa. A bala vem mais fraquinho. Pegamos aqui de primeira. Dois de primeirinha já. Ficou bonitinho. Ficou bonitinho. Vamos ver. Esse aqui é um dunk também? Acho que é, hein? Nossa, eu pulei muito. Pulei muito. Cê é louco. Tem que vir um pouco mais com o calvo. Opa, errei. Um pouco mais com o calvo. Tô pulando muito antes. Por cima. Agora é bom. Tá. Pulei muito antes, mano. Cê é louco. Outro dunk? Sim. Ah, quase meti no ano. Feito. 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 Última fazinha, mano. Completamos aqui os três treinos, então. Brian, né? É o Brian O'Connor, mano. É o Brian O'Connor aqui do nosso Furado. 25% aqui do ProStriker do Blue, né? Acho que é, mano. Então, valeu aí o pessoal que fez o treino. O código desses treinos vai estar na descrição, mano. Valeu ao Wizard. Valeu ao KP Space. E também ao Blue, beleza? Pelos três treinos. Como eu falei, mano, o código deles vai estar na descrição. E se a gente tiver vontade pra comentar um código do seu treino aí que eu posso trazer no próximo vídeo dessa série, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Na moral, Skyline, um carro. Eu achei muito bonito. Tenho que me acostumar com ele ainda. É um carro que eu não achei hitbox tão bom assim. Achei diferenciado. Eu não achei nenhum carro parecido com ele até agora. E nessa certa hitbox, né? Mas enfim, mano. Espero que vocês tenham gostado. Manda se gostou. Deixa o like que me ajuda demais. E é isso, galera. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Aquele abraço. Falou!